Abertura Espera um futebol bem jogado Disputas limpas, na bola E acima de tudo, muitos gols Na tela pra você, escalado O time da casa O time vem no 5-2-3 Quero te ouvir, Caio Com esse esquema é fundamental A participação dos laterais e dos pontas Milani, pra dar uma congestionada no meio de campo Pra ele não ficar despovoado Jogando fora de casa, tá na tela Time montado num 4-3-3 Caio, dois pontas abertos Fala amigo Eu gosto desse esquema, Milani Principalmente quando os pontas Jogam próximos à linha, né Criando espaço na defesa adversária O Pepe, incomparável Pepe Foi treinador do Boa Vista De 87 a 1989 E conseguiu um terceiro lugar No campeonato português no último ano Dá-lhe seu Pepe Que valeu classificação pra Copa da UEFA da temporada seguinte Grande Pepe Com o primeiro toque na bola Vamos nessa bola rolando no primeiro tempo Foi dada a lei da vantagem Pegue o ataque Vamos pro jogo Hum, jogo parado Anula a vantagem E apita a falta O árbitro chega Avisa Na próxima é pra cartão Não pode reclamar, Vilani Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance A defesa corta o cruzamento Manda pra longe Tocou mal Direto na marcação Olha só Sobra campo Pra arrancada Gol De um jogo que promete Tá 1 a 0 Logo no começo do jogo Vale a pena rever esse gol Vilani A enfiada de bola na área foi perfeita E daquela distância A finalização acaba sendo mais fácil Foi a queimar roupa Eu confirmo Placar 1 a 0 A equipe desce pro ataque Tentou Pegou mal Sai pra reposição do goleiro Entido de meta Lembrando-se os nossos adeptos Que com a instalação da Aproce Do nosso clube Capricornal E nos prémios Não percam esta oportunidade Eles tocam a bola Tentam um espaço A defesa fechada Bola fácil para o goleiro Leu bem Se posicionou E cortou a bola Eles giram a bola de pé em pé Lá no campo de ataque É pra espaçar o adversário Envolver o adversário Toca Entrega a bola de presente Liso Passou rápido Cruza Manda a bola pra trás Vem Escanteio Chance de empatar Bateu no meio da área Joga limpo Joga sério Afasta dali Boa interceptação Ele leu bem a jogada A retranca está armada Estão chamando o adversário Para o campo deles Sobrou o campo Para o time jogar Para o gol Papel Que ponte Sensacional De cinema Linda defesa Tentativa de cobrança curta Bola batida Bola batida Direto Preciso Carrinho duro Ele errou o tempo Pode até levar o vermelho Entrada dura No campo de ataque Ele está expulso Vilani O atacante Sempre se complica Quando quer ajudar Na marcação Ele acabou entrando De qualquer jeito E pegou só o adversário Vélez Vélez Dividiu bem Perdeu a bola Corta o passe O time veio jogar fora de casa E não está se impondo Na posse de bola O placar é favorável Porque a estratégia está funcionando O time rouba a bola E já parte em direção ao gol Para fazer Gol Para abrir vantagem São dois gols na frente O Caio Tem aquela máxima De que esse é o placar Mais perigoso do futebol Vilani Eu discordo 2 a 0 É vitória e caminhada Vale a pena a gente ver esse replay Foi um bom cruzamento Para trás E depois A finalização Veio de bem perto O que não significa Que era fácil Bateu muito bem na bola O árbitro ergue os braços E encerra o primeiro tempo Com vaias A galera na bronca Com o cartão vermelho Caio Uma expulsão no primeiro tempo Complica muito o jogo Vilani Dá para entender A chateação da torcida Mas não adianta Colocar toda a culpa Na arbitragem O jeito É ajudar o time A conseguir se superar Na segunda etapa Vamos nessa Rola a bola Começa o segundo tempo Bora Vilani Tô de olho neles Tô de olho neles A marcação veio mal Deixou passar Ele cruza para trás Pega a partida Para o gol Gol No limite Ela pega na trave E morre no fundo do gol E tá aí o replay Jogada de linha de fundo Com uma linda bola cruzada Para trás E aí ele ficou de cara Para o gol Não tinha como errar Dois a um no placar e a bola volta a rolar Número 8 Gustavo Zahler E vem ataque Atenção Para o jogo e a falta E vem cartão amarelo pra ele Joga pendurado Tem que tomar cuidado Revemos agora o carrinho Foi falta Veio com força desproporcional ogni distância E vem E aí E aí E assim E aí 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 Bola levantada a segunda trave. Intercepta a bola no ataque. Cortou o passe. Boa progressão no ataque. Intercepta o passe na hora H. Saiu pela linha de fundo, teve desvio. Escanteio. Não está fácil de sair o gol de empate. Esse escanteio pode ser uma boa chance. A torcida acordou. Escanteio cobrado. Atenção. Defendeu. Que toque de cabeça. Que defesa, Caio. Sensacional. Porque a cabeçada foi muito bem feita. Defesa com um grau de dificuldade altíssimo. Tem alteração. Segundo tempo. Atrás do placar. Não tem outro jeito. Coloca o time para frente para buscar a reação. bateu. Não tem um erro. Não tem um erro. Não tem um erro. Não tem um erro. Vão rodando a bola. Tentando o empate. Direto para o gol. Pegou. Mergulha o goleiro e salva no limite. de endereço. Tentando o goleiro e salva no limite. Tentando o goleiro e salva no limite. Tentando o goleiro e salva no limite. Manda a bola para trás. Bate na marcação. Escanteio. Mais um. Não perda o Caconta. Aumenta a pressão. Mandou o escanteio. Intercepta na área. O passe. Está no campo inimigo. Olha que eu vi a potencial no ataque. A defesa recupera. A torcida quer o empate. Depois dessa boa recuperação de bola. Ainda tem jogo. Olha só a pressão para empatar o jogo no finalzinho. Dali. Dá até para cruzar. Perdeu a bola. Olha a chance do contra-ataque. O contra-ataque avança. Chega bem na área e corta. Pérez. Se tem campo, ele carrega. Se estica o goleiro e defende. Que defesa. Sensacional. Elasticidade pura. Temos substituição. Não falta muito. O placar está bom. Vai tentar garantir a vitória. O professor. Bola direto. Viaja para a área. Passa longe. Longe. Vai embora pela linha de fundo. Ele estava complicado no lance, Caio. Estava assim. Não teve espaço. A marcação estava em cima. Pressionou bastante. Ficou difícil de cabecear para o gol. Tocou mal. Direto na marcação. Apita o árbitro. Fim de jogo. E a torcida imediatamente vai a Caio. Não se esquece daquele cartão vermelho. E acho normal a reação da torcida. Uma expulsão pode mudar o panorama do jogo. E a torcida acaba de eleger o culpado pelo time não sair daqui com a vitória. Acho que ele jogou bem, Caio. Quero ouvir a sua opinião, Yakivali. Foi uma atuação de destaque coroada pelo gol que ele marcou, Vilani. E tudo fica ainda melhor quando o time ganha o jogo, né?